Sou Elir Lucien, tenho 47 anos. Eu nasci itinerante numa família sicense até que ficamos em Santarém. Toda a minha vida se esbarra no projeto Saúde e Alegria de alguma forma. Quando o projeto chegou em Santarém, fizeram um anúncio na rádio rural pedindo artistas e palhaços. Só tinha a minha família. A partir daí, juntaram a arte educação com a arte sicense. Certa vez, chegou na recepção uma encomenda para uma tal de Dona Câmbio. A gente não sabia quem era e aí percebemos que era eu, porque eu falava Câmbio no rádio. Foi aí que virei a palhaça Dona Câmbio. Sou palhaça educadora há 17 anos no projeto. Transformo as informações teóricas em coisas engraçadas. Conscientização ambiental e de saúde. É uma educação transversal e emancipadora. O projeto me trouxe muitas formações.